7 horas e 3 minutos, me traz a imagem do drone agora por favor, a gente tem um flagrante de um incêndio, é isso? Olha aí, um incêndio, nós estamos no bairro, o bairro Flores, isso é bairro Flores, região centro-sul da nossa cidade, Parque das Laranjeiras para ser mais preciso, nosso diretor está colocando para a gente aqui, lá na rua Barão de Endanhar, a gente percebe a presença dos bombeiros, isto é uma fábrica de que mesmo, diretor? Uma fábrica, é uma fábrica, um incêndio parece que já foi controlado, a gente não vê mais chamas, apenas fumaça, pode ser que os bombeiros estejam fazendo o rescaldo, meu diretor, é fábrica de que o senhor falou ainda há pouco? Fábrica de papelão, é uma fábrica de papelão ali no Parque das Laranjeiras, aparentemente um incêndio controlado, essa fumaça toda aí já pode ser do trabalho do rescaldo feito pelos corpos de bombeiros, mas olha, parece que a destruição foi grande lá por dentro, a gente percebe mesmo aqui na parte da frente do prédio, que o incêndio pela parte de baixo foi lá, o telhado todo não cedeu, mas a fumaça toma conta aí desta área do bairro, é sempre um susto muito grande, a gente ainda não tem informações sobre se há feridos, ou se alguém inalou muita fumaça, ou mesmo sobre as causas. Na verdade, neste momento, as causas do incêndio não é a prioridade, a prioridade dos bombeiros neste momento é apagar o fogo, é debelar as chamas, é acabar com a situação, com o sinistro, como a gente chama esse tipo de ocorrência. Esse é o objetivo dos bombeiros, depois as causas, é uma perícia que faz a investigação posterior. Neste momento, a primeira coisa é, se tem vítima, se atende às vítimas, Se não tem vítima, se combate o fogo para tentar minimizar os prejuízos e também evitar que as chamas se alastrem por outros casos. Pelo menos, a gente não tem casas muito perto, olha, duas viaturas do corpo de bombeiros no local, se a gente considerar que cada uma delas tem capacidade para 5 mil litros, aproximadamente 10 mil litros aí de água, e a mangueira está esticada ali, é possível que hajam bombeiros lá dentro, até pela quantidade de fumaça que ainda tem, com certeza o combate ao fogo ainda está sendo feito, se não ao fogo propriamente dito, mas o trabalho de rescaldo é o termo que os bombeiros utilizam quando eles fazem aquilo de resfriar o local para evitar que o fogo continue. Meu diretor, o senhor falou alguma coisa que eu não entendi aqui. Olha só, e esse incêndio não atrapalha o trânsito, lá na rua Barão de Indaiá é tranquilo, os bombeiros, as viaturas não estão na rua e a gente espera, vamos acompanhando aqui para saber se a gente tem mais informações, saber se alguém ficou ferido, ou se de repente tem alguma informação sobre a causa, de repente alguma coisa que explodiu, alguma coisa na rede elétrica, alguém viu e testemunhou alguma coisa, a gente traz as informações daqui a pouquinho para você, mas aí a gente acompanha imagens ao vivo do Drone da TV Acrítica, meu amigo Alex Gomes operando o Drone. Muito obrigado, Alex, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais informações visuais do nosso drone, tanto da área do incêndio como também do trânsito da nossa cidade. Agora 7 horas e 6 minutos, eu gostaria de chamar aqui a imagem, ver se a gente coloca a imagem, posiciona a imagem do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele que está lá na cidade de Nova York, a gente conversa ao vivo com o governador por meio da tecnologia aqui, ele está nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, participando de uma série de eventos ligados à preservação ambiental. Governador, muito bom dia, o senhor consegue me ouvir? Olá, Manuel, bom dia, bom dia também aos telespectadores, estou ouvindo bem. Governador, a gente está num momento em que, sobretudo depois do aumento dos focos de incêndio na nossa região, a gente teve aí a Amazônia, que ficou no noticiário nacional e no noticiário internacional, e hoje o senhor participa de uma série de eventos em Nova York que tem a ver com essa questão, com a questão da floresta, com a questão do clima e tudo mais. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é porque aqui, para quem é daqui, muitas vezes as pessoas não entendem o resultado de ações práticas, o resultado prático dessas viagens ou desses encontros. sobretudo aquele pequeno agricultor que precisa derrubar um quadro de roçado para ter um terreno novo, ou daquele pequeno pecuarista lá, que tem 50 ou 100 cabeças de gado que precisa roçar o campo e tocar fogo e agora está com medo de fazer isso. E aí o governador do estado dele está lá em Nova York, e o que muita gente diz, com todo respeito, meu governador, a pessoa diz, ah, o governador está passeando. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, governador, qual a importância desses eventos, desses encontros práticos aqui para a nossa região, aqui para as pessoas que enfrentam essa realidade de perto? É, Manoel, o mundo todo tem falado sobre a Amazônia, tem falado sobre esquemada e sobre desmatamento, sobre que ações podem ser tomadas para conter o avanço dessas ações. E nada mais justo do que ter aqui representantes da Amazônia, porque nós somos os principais interessados nesse processo. Para onde você anda aqui em Nova York, há um evento sendo realizado nesse sentido. E é importante nós estarmos aqui para que nós possamos cobrar do mundo que ações efetivas é que o mundo está fazendo para nos ajudar a preservar os recursos naturais, porque há uma cobrança muito grande do mundo em torno dessa situação, questionando o que o Amazonas está fazendo, o que os estados da Amazônia estão fazendo para proteger as nossas florestas. E não há ninguém mais interessado em proteger as nossas florestas do que o nosso povo, do que o nosso cidadão. Nós ainda temos alguns problemas que precisam ser resolvidos, que são problemas históricos, que é a questão da regularização fundiária, do zoneamento econômico e ecológico, do cadastro ambiental rural. Precisamos fortalecer o nosso serviço de monitoramento e de acompanhamento. Essas reuniões aqui são importantes para que o estado do Amazonas possa se posicionar com relação a isso e construir uma agenda positiva de desenvolvimento de atividades econômicas com o setor privado. Ontem, por exemplo, no evento que eu participei da ONU, estavam presentes Fernando Meirelles, que é um cineasta, estava presente o presidente da Natura, a Natura que, inclusive, tem investimentos no estado do Amazonas. E uma das conversas que eu tive com o presidente é a possibilidade de a gente aumentar esses investimentos no estado do Amazonas. Estava também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Conversei ontem também com o Peter. O Peter é o responsável por aquele fundo que foi deixado pelo Steve Jobs. Há uma preocupação deles muito grande com relação ao Vale do Javari e a instituição já se comprometeu em fazer investimentos e financiar o projeto que nós vamos apresentar para controlar essa situação da mineração ilegal que acontece ali no Vale do Javari e também construir projetos que possam dar maior proteção e maior garantia da permanência dos povos indígenas em suas áreas. Uma vez que nós temos ali muitas populações tradicionais, populações indígenas isoladas. Então, esse trabalho que se faz aqui nesses encontros é no sentido de posicionar o estado do Amazonas e também construir parcerias para nos ajudar nessa questão da evolução tecnológica e também de investimentos. O Fundo Amazônia, por exemplo, é um desses fundos que são fundamentais para o desenvolvimento de alguns projetos na Amazônia. Esse era um dos assuntos que eu gostaria de perguntar ao senhor em relação ao Fundo Amazônia, porque foi algo que nós discutimos bastante aqui no primeiro momento que a gente viu os países se retirando o apoio que estava dando, a Alemanha, a Noruega, enfim. E aí essa briga do governo federal também com esses países. O Fundo Amazônia é tema desses encontros? Existe alguma possibilidade desse recurso voltar a ser destinado aqui ao estado? Ontem, inclusive, conversei com o ministro do meio ambiente da Noruega exatamente sobre essa situação, exatamente sobre o Fundo Amazônia. E já está muito claro por parte dos governadores que nós não abrimos mão desse fundo. Inclusive, só para se ter ideia dos investimentos que já foram feitos no estado do Amazonas, nós temos só ali na reserva de desenvolvimento do Atumã nove pousadas que foram construídas pelas comunidades para desenvolver esse turismo de base comunitária com aporte financeiro do Fundo Amazônia. E algumas outras ações que foram implementadas aí no estado, como a construção de pequenos empreendimentos por cooperativas. Eu tive recentemente em Manicoré, onde foi construída uma agroindústria para beneficiamento do açaí com recursos do Fundo Amazônia. Há esse imbróglio que ainda precisa ser resolvido em um alinhamento entre o governo federal e o governo da Noruega e da Alemanha para que o fundo possa ser reestabelecido. Mas ontem o ministro do meio ambiente me sinalizou da possibilidade de estabelecer essa relação direta com os estados. Ou com os estados, ou com o consórcio de governadores da Amazônia. Exatamente essa possibilidade que eu gostaria de questionar ao senhor, até porque a gente vê aí a importância desse recurso para cá, mas aí tem uma coisa que o governo federal coloca aqui em relação à soberania. Até que ponto o recurso estrangeiro sendo aplicado na região direta, até que ponto essa contrapartida coloca em xeque a soberania. Houve, inclusive, uma reunião com o presidente em que ele, antes da reunião, disse que citou João 8, 32, lá e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, dizendo que ia revelar qual era o motivo por trás do interesse internacional. E aí, governador, existe mesmo a possibilidade desse recurso vir direto ao estado do Amazonas? E isso colocaria, de alguma forma, o estado ou os estados em choque com a política nacional de soberania ou algo do tipo? Olha, Emanuel, a nossa democracia e a democracia no mundo, evoluiu de uma tal forma que não cabe espaço para se questionar a soberania de qualquer país que seja, e, de fato, nós não aceitamos qualquer insinuação que possa caminhar nesse sentido. Inclusive, não cabe, por exemplo, o discurso de internacionalização da Amazônia ou de qualquer tipo de interferência na Amazônia. Os recursos devem ser investidos de forma a estarem conectados com as políticas públicas sem que interfira nesse processo. Então, eu não vejo nenhum encaminhamento nesse sentido de afetar a nossa soberania. É tanto que nós temos vários investimentos do Fundo Amazônia e de outros países no Amazonas que têm nos trazido benefício e tecnologia. É claro que esses recursos precisam estar conectados e precisam, melhor, ser aplicados para que, de fato, possa beneficiar o cidadão. E eu acredito muito nessa possibilidade, nessas parcerias que são construídas. Nós temos, por exemplo, uma parceria muito forte com o KFW, que é um banco de fomento alemão, que está investindo, tem um projeto que está sendo tocado no estado do Amazonas na ordem de 10 milhões de euros, que é, inclusive, ali contempla a construção do novo prédio da Secretaria de Meio Ambiente, que é um prédio moderno, em que a gente vai poder implementar algumas metodologias e alguns processos tecnológicos de acompanhamento e de monitoramento. Nós estamos pleiteando uma segunda etapa para a contratação de mais recursos para melhorar esse nosso trabalho de monitoramento. Então, eu não vejo dessa forma. Nós temos uma democracia muito madura e também percebo um respeito muito grande das outras nações do que diz respeito a esses investimentos sem insinuações ou interferência na soberania da Amazônia, na soberania brasileira. E disso, claro, nós não abrimos mão. Agora, governador, meu diretor, eu tenho um tempo para fazer mais uma pergunta, governador, meu diretor. A gente, eu tenho ouvido, eu já ouvi o senhor por mais de uma vez falar do zoneamento ecológico, econômico para o estado do Amazonas. Existe o apoio político aqui, em âmbito nacional e âmbito internacional, para que esse zoneamento seja feito? Porque a gente sabe que, a partir do momento em que, economicamente, o estado for zoneado, a gente pode ter o surgimento, inclusive, de outras matrizes econômicas, de outros negócios, porque vai ficar claro o que pode ser explorado e o que não pode. Nesse momento sobre a Amazônia, quando se fala de Amazonas, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. O senhor acha que o senhor tem apoio político, estando em Nova Iorque, ouvindo a opinião do mundo sobre a nossa região? O senhor acha que é possível ter esse apoio político para fazer esse zoneamento na prática? Só para deixar, só para que as pessoas entendam o que é isso, Emanuel Cardoso, é muito oportuno a sua pergunta, o zoneamento econômico e ecológico é um estudo que vai indicar o potencial de cada região. Qual aquela área que tem potencial para atividade econômica, qual a atividade econômica que deve ser realizada ali, qual é a área de proteção ambiental, uma área, por exemplo, onde tem uma nascente d'água ou outros ativos ambientais que precisam ser preservados. Nós já temos estudos, o zoneamento econômico e ecológico do PURUS, que já está assinado pelo ministro do Meio Ambiente, só espera agora de uma assinatura presidencial, então essa é uma etapa que já está superada e apesar de ser um estudo de 10 anos atrás, com essa homologação a gente vai atualizá-lo e a questão do zoneamento econômico e ecológico é algo que nós estamos pleiteando junto ao governo federal, ao Ministério do Meio Ambiente, já há o compromisso do ministro do Meio Ambiente em fazer investimentos ou canalizar recursos para que nós possamos fazer esse zoneamento econômico e ecológico e só para entender melhor a importância desse estudo, há áreas de interesse econômico em que você pode ampliar essa possibilidade de exploração desses recursos. em algumas áreas de produção, você, ao invés dos 20%, você pode aumentar até 50% dessa área de exploração, dependendo naturalmente do que apontar esses estudos. E nós podemos também captar recursos, e essa é uma proposta apresentada pelos governadores da Amazônia, para que sejam destinados à realização desse estudo. Governador, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação com a gente. Eu gostaria que o senhor passasse para a gente qual é a agenda, o que mais vai ter pela frente hoje e quando o senhor retorna para o estado do Amazônia, porque por aqui em casa tem muita coisa para fazer, tem muita bronca, como o senhor gosta de dizer, para encarar por aqui. É, exato. Ontem nós tivemos uma agenda muito cheia, conversei com representantes do Congo, o Congo é a segunda maior extensão de floresta do planeta, o Amazonas é a primeira maior do mundo, conversei com o ministro da Noruega, participei de um jantar, inclusive ontem também, com várias autoridades, com representantes de Portugal e de outros países, e hoje também tenho uma agenda com várias autoridades, e dentre essas agendas eu tenho uma palestra na Universidade de Colômbia, onde vou falar um pouco sobre a Amazônia, quem nós somos, o que nós temos e o que nós queremos no sentido de ter tecnologia, no sentido de ter investimentos, para poder valorizar, sobretudo, o homem que mora na floresta. E esse que tem sido a minha grande defesa aqui, Emanuel Cardoso, muita gente fala da floresta, proteção da Amazônia, mas esquece do principal, que é a proteção do ser humano, e a gente protege o ser humano no momento em que leva serviços básicos, serviços essenciais para a nossa população. Obrigado, governador. Bom dia para o senhor, bom trabalho por aí, e o Estado fica ali aguardando por aqui, viu? Obrigado. Bom, conversamos com o governador Wilson Lima, direto de Nova Iorque, a gente segue agora aqui com o Manhã no Ar, voltando para a nossa realidade, e a gente vai falar de um assunto que causou muitos transtornos, que causa muitos transtornos para os usuários do transporte coletivo aqui em Manaus, viu? Desde a semana passada, a frota de ônibus está reduzida em cerca de 15%. Teve ainda a notícia de que em breve só será possível usar o serviço quem tiver a carteirinha. Isso sem contar as péssimas condições dos veículos que pioram a cada dia e os assaltos constantes. No topo de tudo, você sabia que existe a chance da tarifa aumentar a qualquer momento? Pois é, uma ação civil pública que pode impedir o reajuste do valor da passagem está há seis meses parada na justiça. Janelas quebradas, lataria velha e corredores sujos. Aqui, a tranca da porta foi improvisada com fios elétricos. Neste veículo, as escadas da entrada botam em risco a segurança de quem sobe. A maior parte dos elevadores para pessoas com deficiência não funciona. E é difícil encontrar quem nunca precisou descer do ônibus depois de uma pane mecânica. Aí o homem prega no meio do caminho, aí você chega atrasado no trabalho, o patrão reclama porque a gente chega atrasado. Muitas vezes pega até o emprego por causa disso. Várias vezes tive que parar para poder esperar outro ônibus. Isso atrasou também a gente, né? Que precisa ter horário para estar no trabalho. Mais de 95% da frota em Manaus tem mais de seis anos. 320 veículos tem mais de dez. E de acordo com o contrato de concessão, esses carros precisam ser trocados o mais rápido possível. Mas o que a gente encontra pelas ruas é justamente o contrário. Veículos com pouca manutenção e bem desgastados. A última vez que Manaus recebeu novos ônibus foi em 2017. 30 veículos chegaram do Rio de Janeiro. Mas o ideal é a renovação de pelo menos 320 novos carros para deixar a frota com idade média de cinco anos e meio. O índice de pane no meio da rua quase 20%. Isso é um dado alarmante, grave, que significa gera insegurança, gera desconforto e principalmente pode gerar um desconforto de esse ônibus é mais provável que ele possa provocar um acidente, ele possa machucar as pessoas, ele possa ter machucado o condutor. E isso é uma situação na realidade inaceitável. Mas o estado precário dos ônibus não é o único problema enfrentado pelos usuários e também trabalhadores do transporte coletivo. Esta cobradora que preferiu não se identificar conta que assaltos nos coletivos são comuns. Toda parada de ônibus que o motorista para, a gente já pensa que vai entrar um ladrão, então a gente convive com essa tortura, né? É, dá medo, muito medo, frustrante mesmo e quem trabalha no segundo turno é pior ainda. A média de assaltos registrados nos ônibus em Manaus é de nove por dia nos últimos três anos. A Prefeitura, empresários e órgãos de segurança assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a diminuir esses índices. As medidas previstas no termo precisam ser implantadas até o fim deste ano. Mas algumas já estão em pleno vigor, por exemplo, a concentração das investigações policiais. Antes, os 30 DIPs da cidade podiam fazer boletim de ocorrência e tinham a obrigação de investigar. Acabava que ninguém investigava. Quando todos têm atribuição, acaba que ninguém investiga. Não culpa dos delegados, nada disso. É que o sistema não funcionava mesmo. Agora, isso foi concentrado. Nós já temos uma força-tarefa designada pela Delegacia Geral que já está apurando. E a grande vantagem disso é que esse grupo cria uma expertise própria, banco de dados e começa a conhecer o problema com maior profundidade. E assim desenvolve maiores competências. E considerando a baixa qualidade do serviço, os usuários garantem que o preço cobrado pela passagem está longe de ser justo. A gente paga uma coisa absurda, e a gente não tem nenhum conforto no ônibus, as cadeiras tudo quebradas. Os ônibus, as portas, tudo se quebrando. Aí fica difícil, né amiga? Uma ação civil iniciada pelo Ministério Público do Estado tenta impedir qualquer reajuste na tarifa, a menos que haja melhorias no serviço, ou seja, a compra de novos veículos. Mas o pedido está parado na Justiça há seis meses, aguardando o julgamento. O Ministério Público vê isso com bastante preocupação, uma vez que todas as decisões até então prolatadas, principalmente no segundo grau, elas de alguma maneira fazem com que haja, possa haver a qualquer momento a majoração da tarifa sem um atendimento do que é previsto em lei, principalmente no contrato de concessão. Então, hoje, a nossa expectativa maior é que tão logo haja uma decisão favorável, nosso pedido inicial dessa ação civil pública que foi movida em 2018, para que essa situação se restabeleça e para que também haja segurança, principalmente para o usuário do sistema de transporte coletivo. sobre os assaltos nos ônibus do transporte público, a Secretaria de Segurança Pública informou que de janeiro a agosto teve a redução de 41% nos casos registrados e foram feitas mais de 5 mil abordagens neste período. Já sobre o julgamento da ação que impede o reajuste na tarifa de ônibus em Manaus, a Quarta Vara da Fazenda Pública informou que o processo tem uma decisão liminar e está seguindo os trâmites normais. Olha só, enquanto a justiça demora para decidir e segue esses trâmites normais, os números reduzem, os números de assalto reduzem, os assaltos continuam acontecendo. E nas ruas acontece isso aqui, viu? Acontece isso aqui. Isso é ônibus ou é o caminhão, meu diretor? É um ônibus. É um caminhão. Opa! É um caminhão em panometrânica na André Araúja em frente ao condomínio Portal da Cidade ocupando a faixa junto ao canteiro central trânsito comprometido nesta área. A informação que a gente tinha era um ônibus. Desculpa, viu, pessoal? Eu fiz a articulação errada aqui. Nós estamos na André Araújo, estamos na André Araújo, faixa central, o trânsito nessa área aí. Vai ficar complicado enquanto esse carro não for retirado. Então, o motorista que puder evitar André Araújo, se isso for possível, se isso for possível evitar, é bom evitar enquanto esse caminhão estiver por aí. voltando a falar sobre os ônibus do transporte coletivo, olha o que o Ministério Público quer. O Ministério Público quer que a tarifa fique aí, porque nada foi cumprido. Do último reajuste, nada foi cumprido. A promessa era de que a frota seria renovada no último reajuste, isso não foi. Então, há possibilidade da tarifa ser reajustada de novo e o que foi acordado lá atrás não ser acordado de novo. E mais uma vez, a população tem que arcar com o novo reajuste e continuar andando com ônibus que tem mais de 10 anos, com ônibus velhos. Inclusive, na semana passada nós mostramos aqui a imagem de um telespectador, o ônibus sem parte do assoalho, podendo causar um acidente dentro do próprio veículo. E aí, as pessoas que utilizam o transporte coletivo todos os dias enfrentam panes diárias em ônibus de algumas empresas que estão em situações piores do que outras, duas principalmente. Quem utiliza os ônibus do transporte coletivo sabe exatamente do que eu estou falando. Sete horas e vinte e oito minutos, olha, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Cintean, e dirigentes da União Nacional sofreram um acidente lá na BR-319. Deixa eu conversar com a Juliana Silva. Bom dia, Juliana, para você. Explica para a gente, Juliana, as informações que você tem sobre esse acidente e traz também, por favor, as informações das vítimas. Bom dia para você, Manuel, bom dia para você que nos acompanha nessa segunda-feira aqui no Manhã no Ar. Olha, todas as vítimas passam bem e não correm risco de morte. São elas, a Ana Cristina Rodrigues, presidente do Cintean, Peter Silva, dirigente da União Nacional de Estudantes e Rebeca Belchior, do Circuito Universitário de Cultura e Arte da Uni. Todos eles estavam em missão no município de Humaitá desde a última quarta-feira. Eles foram participar da Caravana da Educação e também da Missão Chico Mendes em defesa da Amazônia. A missão terminou na sexta-feira. no sábado eles voltavam para Manaus no quilômetro 443 da BR-319 quando houve um engarrafamento, um engavetamento, perdão, engavetamento entre um micro-ônibus, um jipe e também uma picape. Um dos carros caiu de cima de uma ponte, ficou bastante atingido e danificado como vocês conferem aí nas imagens. Segundo uma das vítimas que participou desse ocorrido está com muita dificuldade, eles estavam com muita dificuldade de visualizar a estrada por conta do alto número de poeira que está na BR-319. Mas até agora as informações que nós temos é que todos passam bem. A professora foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio e as outras duas vítimas foram encaminhadas para hospitais particulares aqui da cidade Emanuel. Ok, Juliana, obrigado pelas informações até daqui a pouco. Deixa eu trazer aqui um recado, uma notícia que é importante, viu? E que afeta muitas pessoas que precisam mesmo. Semana passada o estoque do Emo entrou em estado crítico e a fundação está convocando os doadores para fazer doação de sangue lá na unidade. Paulo é doador de carteirinha. De três em três meses ele aparece por aqui para fazer o que ele mesmo chama de o bem ao próximo. Além de ser doador há muito tempo eu já sou doador diamante mais de 50 doações e sempre voluntário é uma satisfação enorme. Já o Antony veio pela primeira vez mas o sentimento também é de felicidade por poder compartilhar. Eu me sinto bem eu alegre e convido aos meus amigos também a participar dessa campanha de doação de sangue. Desde o início da semana o estoque de sangue do Emoan está baixo. Segundo a coordenadora da fundação o alto índice de pessoas com doenças como virose e resfriado tem impedido que doadores façam novas doações. O estoque está melhorando ele está crescendo um pouquinho mas ainda é preocupante principalmente O positivo. 60% da população é O positivo e portanto essa é a tipagem sanguínea mais necessária de doação aqui no Emoan seguida claro do O negativo que é o doador universal e serve para todas as transfusões de sangue para todas as tipagens sanguíneas. Devido o baixo nível o Emoan tem realizado mutirões e repartições para regularizar o estoque mas para atender esse tipo de demanda é necessário seguir algumas recomendações. Nessas instituições a gente faz tanto coleta externa como interna a coleta externa ela exige alguns critérios por exemplo no mínimo 60 candidatos a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização de passar para as pessoas os critérios da doação para que elas se sintam aptas para a doação de sangue. Aqui na fundação Emoan são guardados os estoques de sangue para qualquer paciente do estado que precise de transfusão com baixo nível no estoque fica difícil atender as demandas de cirurgias realizadas em Manaus além dos pacientes que são tratados na própria fundação O Emoan tem a missão de garantir sangue mas para isso tem que contar com toda a população todos os doadores de sangue aqueles que já são doadores efetivos e também aqueles que nunca doaram mas que tem saúde que atendam os critérios da doação que podem vir doar para ajudar porque são muitos pacientes nas urgências inclusive pacientes do Emoan que sofrem de leucemias as cirurgias que estão agendadas muitas vezes se não tiver sangue no estoque vão ser suspensos nessas cirurgias eleitivas então a gente não quer isso para a população a gente quer ter sangue para atender a necessidade essa demanda dos pacientes pronto está feito aí o convite para os doadores para comparecerem lá e para você que não é doador também vai lá pega informação verifica como é fácil fazer de repente você pode contribuir muita gente que pode precisar e a gente nunca sabe o dia de amanhã né meu amigo 7h33 traz para mim a imagem do drone o drone está sobrevoando o ator 4 Tapajós neste momento a informação que eu tenho vamos lá para as ruas da cidade acompanhar exatamente Torquata Tapajós aí o drone da TV Acrítica nós estamos ali na entrada do Santos Dumont não é isso meu diretor é por ali por aquela área não não é ou não é meu diretor me ajuda aí que eu ainda estou conhecendo a cidade por cima exatamente lá o Alex o Alex Gomes está mostrando para a gente o trânsito como flui no sentido bairro centro no sentido bairro centro e a gente vê olha tem muito veículo na pista mas o trânsito está fluindo o trânsito está fluindo inclusive muito carro no sentido oposto viu muito carro vindo do centro geralmente é mais tranquilo são 7h34 4 minutos essa ida para o centro aqui pela Tor 4 está mais tranquilo do que o normal sobretudo para uma segunda-feira viu sobretudo para uma segunda-feira mas olha conforme vai se aproximando ali se aproximando um pouco mais do fim da Tor 4 a gente vê que o trânsito começa a dar uma paradinha os veículos começam a ir um pouquinho mais devagar mesmo assim está indo para o motorista que vem da zona norte ou do extremo da zona oeste da cidade que vai para vai enfrentar Tor 4 Tapajós quando chegar nesse trecho aqui meu amigo vai enfrentar exatamente isso que nós estamos mostrando olha chegou aqui as quatro faixas da Tor 4 elas param viu fica parado o motorista vai ter que ter um pouquinho de paciência e daqui a pouco a gente mostra o trânsito um pouco à frente aqui a gente tem uma imagem panorâmica da capital do estado do Amazonas para você que acompanha a gente pela internet você que é manauara está fora do estado mas está assistindo a televisão está assistindo a TV A Crítica dá para matar um pouquinho a saudade de Manaus ali ao fundo a imagem da arena da Amazônia nós estamos olhando da região centro-sul para o sul da capital agora o drone está movimentando ao oeste da nossa capital e essa é a imagem de cima menos fumaça no nosso céu um pouco menos de fumaça apesar de estarmos no mês de setembro o mês que a fumaça geralmente cobre o nosso céu então depois daquele alerta lá parece que o fogo diminuiu mesmo parece que o fogo diminuiu mesmo temos uma imagem clara dos céus da nossa capital 7 horas e 35 minutos olha uma grande um grande movimento global a favor da manutenção do clima na terra acontece em mais de 4 mil cidades do mundo entre essas cidades está Manaus obviamente e para saber mais sobre esta programação eu vou conversar com a Tamires Tamires explica para a gente Tamires que atividades estão previstas para acontecer aqui na capital Emanuel essa semana tem programação na quarta e na sexta-feira então na quarta-feira a partir das 3 horas da tarde ali no Terminal 1 os organizadores dessa manifestação aqui em Manaus eles vão convidar a população para se juntar a eles lá no Terminal 1 da Constantino Nery para que eles possam protestar para que todos juntos possam protestar pelo clima porque a gente vem acompanhando essa história das queimadas e muitos desses e essas queimadas elas acabam contribuindo realmente para que haja um desequilíbrio no clima então de acordo com as organizações pelo mundo inteiro que vem fazendo essas manifestações já esse ano várias cidades já se juntaram nesse grande movimento como você disse mais de 4 mil cidades de acordo com eles é necessário que a média do clima mundial seja de 1,5 grau mas a gente está muito perto e se não for feito nada realmente para que esse cenário seja revertido esse máximo de 1,5 grau pode ser ultrapassado e aí a gente pode ter grandes problemas ambientais como a gente já vem acompanhando aí há muito tempo e na sexta-feira tem também uma greve geral que está programada para acontecer ali na Praça da Saudade também ali no centro da cidade e a ideia é realmente fazer uma grande movimentação para chamar atenção em relação a esse problema do clima no mundo inteiro esse como eu já vinha dizendo é um movimento que acontece em mais de 4 mil cidades foi começado foi iniciado por uma jovem de apenas 16 anos uma jovem sueca que ia toda sexta-feira ao parlamento para pedir aos parlamentares para pedir que os congressistas eles pudessem se movimentar para fazer realmente algo a respeito desse problema para que eles pudessem se empenhar cada vez mais e aí ela acabou juntando realmente muitos apoiadores em todo o mundo e agora Manaus já está participando essa já é a terceira vez que há uma movimentação desse tipo aqui no país só esse ano então são várias cidades pelo Brasil que também vão acompanhar esse movimento e Manaus vai se juntando considerando também que está no centro dessas discussões principalmente nas últimas semanas que a gente vem acompanhando esse problema das queimadas então é realmente um local central para que haja essa greve geral pelo clima né Emanuel? também se o problema é aqui tem que ser discutido aqui também então Miris obrigado pelas informações boa semana para você olha como a gente está falando como o meio ambiente é o assunto do momento uma ação na área onde vai ser implantado o bairro Parque Mosaico na Avenida Desembargador João Machado a antiga estrada dos franceses na zona oeste da cidade essa ação mobilizou voluntários e secretarias de meio ambiente para plantarem cerca de 20 mil árvores a ação foi chamada Criando Raízes envolveu adultos e crianças voluntários nessa primeira etapa a intenção é plantar 20 mil árvores e a participação de todos é uma forma de estabelecer uma responsabilidade maior pelo meio ambiente sustentável a gente acredita que o envolvimento dos moradores dá a eles um sentimento de pertencimento então quer dizer daqui a 5 10 20 anos ele vai vir daqui e vai ver a árvore dele que foi ele que colocou no lugar ele que ajudou a plantar a mobilização também faz parte do projeto Parque Mosaico que pretende ser um bairro modelo de sustentabilidade com mais de 700 mil metros quadrados de área verde preservada contribui com certeza para a gente ter uma cidade com mais conforto térmico com mais engajamento da sociedade com mais espaços públicos que possam propiciar atividades ao alivre atividades de educação ambiental de sensibilização da sociedade olha o assunto continua sendo sustentabilidade para divulgar o trabalho dos artesãos do Amazonas um desfile de moda com produtos da região foi realizado no fim de semana no shopping do artesanato ali na zona centro-sul da capital para Rita que trabalha como artesã há 30 anos a dificuldade é a baixa procura pelos produtos colocar na cabeça das amazonenses você pode misturar looks incríveis usando a moda com o artesanato para divulgar os trabalhos dos artesãos foi realizado um desfile com produtos que são vendidos nesta galeria todos eles trabalham aqui fornecem inclusive tem alguns artesãos nossos que já exportam para o exterior muitas peças e nós temos artesãos que já estão conhecendo mundialmente Fernanda foi uma das modelos ela é aqui do Amazonas e já trabalhou em São Paulo nós mesmos temos que vestir a nossa cultura então acho muito importante a gente dar essa visão enquanto está acontecendo esse evento e colaborar como o shopping de artesanato é novo a ideia é realizar mais atividades para divulgar e melhorar as vendas no local chamamos a população para vir prestigiar e conhecer esse espaço belíssimo e essas verdadeiras joias que nós temos aqui bonito né olha o Amazonas já conseguiu diminuir os casos de tuberculose em relação ao ano passado mesmo assim o estado ainda segue com o maior número de pessoas infectadas pela doença em todo o país especialistas alertam os pacientes para que sigam o tratamento até o fim e evitem contaminações no Amazonas 2.133 pessoas foram diagnosticadas com tuberculose entre janeiro e julho deste ano em 2018 foram registrados cerca de mil casos a mais mesmo com a redução a doença é uma grande preocupação para os agentes de saúde de todo o estado nas cidades do interior a logística dificulta o acompanhamento dos pacientes possuímos estratégia onde cada calha de rio temos profissionais capacitados para fazer esse acompanhamento porém existem alguns pacientes que não fazem adesão desse tratamento e muitas vezes quando esses pacientes não fazem adesão ao tratamento eles acabam de certa maneira infectando as pessoas famílias amigos vizinhos muitas vezes a própria comunidade rural fica suscetível a desenvolver uma infecção como a tuberculose o tratamento dura seis meses e é preciso tomar a medicação até o final sem interrupções a tuberculose é altamente contagiosa e alguns grupos são considerados ainda mais vulneráveis porque é uma doença transmissível e imortal que se não for descoberta a tempo evolui para a morte e principalmente coloca em risco de vida as crianças as pessoas que tem a imunidade enfraquecida como os portadores do HIV quem tem diabetes os idosos o diagnóstico pode ser feito por meio de dois exames e um deles dá o resultado em menos de duas horas nós temos o triste recorde o Amazonas é o estado que tem em primeiro lugar no Brasil com incidência de tuberculose e Manaus a capital com a maior incidência no Brasil então o que é que nós temos que fazer é tentar ver se a gente consegue quebrar essa cadeia procurando diagnosticar todos os pacientes com tuberculose e diagnosticar o mais precoce possível o sintoma mais frequente da doença é uma tosse persistente que dura mais de três semanas e não é curada com remédios tradicionais além disso alguns pacientes podem apresentar ainda cansaço excessivo falta de ar febre baixa e perda de apetite sintomas facilmente confundidos com outras doenças por isso é preciso procurar qualquer unidade de saúde ao primeiro sinal de infecção às vezes atrás daquela tosse que se pensa que é alérgica ou associada a medicamento tem a tuberculose junto também então é muito importante descartar a doença para que não haja o risco de transmissão para outras pessoas e seja feito tratamento oportuno e correto não custa nada procurar uma unidade de saúde para verificar os sintomas para tirar a prova porque você pode se você estiver doente você pode deixar toda a sua família contaminada e a Olimpíada da Terceira Idade já está na 21ª edição este ano mais de 3 mil idosos participam de modalidades que estimulam principalmente a memória que é tão importante nessa fase da vida time em quadra e torcida animada o jogo não é um dos mais conhecidos mas quando se trata de bocha essa dupla sabe tudo há 3 anos participando da Olimpíada da Terceira Idade eles continuam afiados e são campeões absolutos da modalidade é muito bom eu jogar com ele é muito tranquilo aquilo ali é tranquilo a gente joga bem a gente procura posição melhor essas coisas é jogo de estratégia né é jogo de estratégia se você não usar isso é difícil você ganhar a gente se entrona bem ninguém é teimoso a gente ouve os professores é melhor ainda quem treina a dupla é a Bárbara ela é filha do seu Regivaldo e Nora do seu Ouvides ver os dois assim dominando o esporte nessa competição pra lá de especial significa satisfação em dobro pra essa professora de educação física sim eu fico muito feliz até porque o social deles melhora o afeto entre os outros colegas também e a participação com outros grupos né anima a competição dentro deles aflora o espírito esportivo a Olimpíada reúne aproximadamente 3 mil competidores que são chamados de Geron Atletas são 14 modalidades em disputa um evento que além de estimular o espírito competitivo ainda ajuda os idosos a terem mais qualidade de vida nós somos o único estado no Brasil que realizamos esse tipo de competição com Geron Atletas a gente começa de 50 anos em diante né existe as categorias de tudo isso nós recebemos uns 5 ou 6 anos atrás uma carta vindo da França elogiando essa competição são 21 anos realizando essa competição como se trata de uma Olimpíada voltada para os idosos os esportes em disputa não exigem muito esforço físico forçar mesmo só o cérebro por aqui por isso o dominó foi escolhido como uma das modalidades seu Claudemir e seu Rubem que jogam desde a infância já estão na final estou com uns 50 e poucos anos que jogo dominó mas o meu esporte mesmo antes era futebol só que o joelho a barriguinha que tampou aí não deixou mais o dominó tem que ter muita atenção e as pernas também dão de certo porque jogar a gente já sabe um pouquinho mas as pernas dando certo facilita muito para a gente as disputas acontecem no Parque do Idoso no SESI Clube do Trabalhador e na Vila Olímpica de Manaus todos os finalistas ganham medalhas seu Olívio aos 79 anos está competindo mais uma vez tem que competir fica melhor para o campeão é o que você está buscando estou brincando aqui com meus amigos reúne uma turma dessa aí tem muita história para contar até porque a memória é o que essas pessoas tem de melhor vamos fazer um intervalo daqui a pouco depois do intervalo a gente tem a nossa conversa direto da redação com o Dante Graça e a gente vai falar que o governo federal hoje deve vamos conversar sobre a liberação de quase 800 milhões de reais em emendas parlamentares viu coincidência ou não isso próximo a uma votação importante lá no Congresso Nacional já aqui em Manaus um vereador apresentou uma proposta de lei curiosa que é dar desconto de 50% em restaurante para consumidores com estômago reduzido é isso que você entendeu pessoas com estômago menor 50% de desconto em restaurante cirurgia bariátrica sabe é aquela que corta a metade do estômago ou que tira ou que reduz o estômago isso come menos aí essa pessoa tem desconto nos restaurantes 50% conversa para daqui a pouquinho depois do intervalo a metade do estômago